Galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Fox, estamos aqui em mais um vídeo e vocês estão no meu canal. Então galera, hoje eu vou estar trazendo aqui um jogo chamado Gun Master, que é um joguinho de sobrevência com zumbi com tiro. É meu primeiro vídeo com a minha voz, então não sei se vai ficar muito bom, mas vamos aqui escolher nossa arma. Vou dar uma olhada aqui, acho que não tem nenhuma arma boa não, vou ter que ficar na UZI mesmo, da ONG P4 aí, tem que ser. OUZI, que cara que eu tenho que seguir, sei lá, meu Deus, mas é FAB, vamos dar uma olhada com o material, tá bom. Então não é muito esse aí, eu não vou achar de graça. Tá, mira automática. Quando a gente atira do palácio em graça. Vai ser bem difícil. Bem difícil. Vai ser bem difícil. Vai ser bem difícil. Vai ser bem difícil. Vai ser bem difícil. Não esqueci de dar uma passadinha no final do vídeo no canal dos meus amigos que estão aí na descrição. Por enquanto não vai ter áudio interno do jogo, porque não sei o que está acontecendo. Meu celular é da LG, então ele tem alguns problemas com áudio interno. Mas eu vou tentar consertar isso o mais cedo possível, mesmo que eu tenha que gravar e mandar para o PC para editar. O que é aquele bloco lá? A caixa. Cara, a movimentação tá boa, tá tudo bem legal do jogo. Sinceramente eu gostei. R$319,00. Ah, tá o botão de correr. Legal, legal. Sinceramente eu não... Ih, acabou. Tem um tempo pelo visto para sobreviver. Acho que eu achava que era... Morrer alguma coisa difícil. Mas vamos dar uma olhada que se a gente consegue melhorar a carne. Nossa senhora, meu pai do céu. Tem uma customização muito boa. Agora custou, agora custou. Então vamos ver aqui. Eu acho que eu vou aumentar o nosso pente. Para ter um pentezinho mais estendido. Deixa eu ver isso aqui. Tá bom. Carca é um pente duplo. Tá bom. Vamos mudar aqui a Red Sight. Comprar o melhorzinho, né? Ou não. Ah não, aqui tem Red Sight. Red Dot. Eotec. Vou pegar uma Eotec. Mentira. Nossa. Tem skin. Tô nem rindo. Vou comprar uma aqui. A gente fica sem dinheiro, mas tá com skin. É uma competição diária. Pelo menos uma missão vinha. Ai, nossa. Tô um pouco gripado, gente. Mas... Vamos ver aqui. Ah, tá. Missão de destruir os... Caraca, eu sou muito ruim jogo de tiro. Não. Não faz assim. Pronto. A gente vai ver. Agora que estamos com o pente estendido, Tô bem mais fácil. Ah tá, eu não posso matar Inocente O carinha tá falando que não dá pra vocês ouvirem por causa do som interesse Então tá Inocente Gostei bastante desse jogo, sinceramente Eu não sei se não ganhei Eu meio que começo as gameplays, mas não termino aí, tipo assim, o jogo todo Meio que eu perco o pick, mas... Não sei, eu vou retrasando aos poucos Peraí Nossa senhora Isso aqui é só de treino Acho que eu vou mudar o canal, ele não vai ser mais só de gameplay de calma, sabe? Acho que eu vou mudar pra uma gameplay mais de qualquer tipo de jogo, vai ser um canal focado só em gameplay mesmo Depois talvez eu continue trazendo alguns desenhos pra vocês, não sei, vamos ver o que vai acontecer Tá, eu desbloqueio partes comprando Meu pai do céu Já perdi Nossa, perdi uma caixa de dinheiro Esse é o único jeito de ganhar dinheiro Tá, ganhei um diamantezinho Diamante não é um matinho Eu esqueci o diamante Vou roubar o ferro Opa Isso, eu tô me aprendendo Aí Bônus de tempo Eu consegui ganhar mais dinheiro Eu consegui ganhar mais dinheiro Poderia estar meio lisinho, hein? Eu vou roubar Vou botar até aqui Tá, estilo Call of Duty a vida, quer dizer que ela vai abaixando, ela meio que não tem vida a gente, se a gente ficar tomando dano seguido. Vou terminar a missão, vamos ver aqui, tá, ganhei uma coisa, consegui terminar a missão ao diário, ganhei um geninho e uma dryzinha, vamos ver aqui, armas, tá, 9 mil, uma MP5, vamos pra essa MP5, que eu gostei dela, hum, eu preciso comprar, eu amo o que prestou, por favor, tá, 2 mil, quero comprar os melhores, entendeu, 2 mil também, tá, aqui, Shop, Ah, tem que ter internet pra fazer os troços, é que eu desligo a internet pra não aparecer anúncio pra, que aí eu tenho que ficar editando toda hora, isso dá trabalho um pouquinho mais. Os vídeos são, tipo assim, meio que não editados, eu não edito vídeos, os vídeos são, só tem, só tem a intro, um somzinho de fundo, igual agora, ó, nem tô fazendo som agora, não ligar, esseover é que você contou a levar muitaativa ai, você cadê na não lembro ao meu da museu ah, eu noto como ele poderia bater é isso credo tá no segundo andar tem como seguir lá ah não, tava dentro do hotel ali com dois atiots agora eu não vou vacilar vamos lá acabei de começar a jogar esse jogo e baixei o lugar ainda então tô pensando que eu não estou jogando nada galera Claro que eu não vou parar de fazer o jogo calmo, sem voz e só game play, agora eu também vou ficar com a game play do jogo aqui no canal. Tá, me destrua 60 anos, 60 inimigos, 3 mil reais, vamos ganhar mais uma chiquinha, que a gente conseguir comprar os melhores itens que tiverem. Agora eu tô ganhando bastante itens também, vamos lá. Opa, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vamos lá. O trancor ele abaixa o dano, porém ele faz muito menos barulho e se chamar menos a atenção provocar. Pra eu ver se aqui é meio noite, tem um wave e ele só tem foco em você. Aí, a gente tem uma cédulazinha. Não gostei desse gráfico de uma opina não tá falha, foi meio estranho. Eles são meio que certas de unir a peça, esse momento tá muito certo. bom, né? Ai 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 t sorry ae ai 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 Tá voltando Era aqui mesmo A última vez que eu não consegui pegar Eu não acredito Eu tava muito perto É mais 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 1.189 Sempre bom ter o melhor item pra aula Nicole customizada Então galera, essa foi a gameplay, espero que tenham gostado, deixa o like aí, se inscreve no canal que ajuda muito, dá uma compartilhada pra vocês gostarem, e é nóis, comenta aí o que você achou aí, se eu deveria trazer a gameplay falada aqui, é nóis, falou